O Ministério Público de Goiás pede a prisão preventiva do médium João de Deus após mais de 300 denúncias de abuso sexual. Líder espiritual aparece pela primeira vez em Abadiânia após o escândalo e diz que é inocente. Homem condenado por mandar assassinar a filha é preso em São Paulo. Caso é conhecido como o crime do Papai Noel. Morre mais uma vítima do ataque na Catedral de Campinas. Anotações e boletins de ocorrência sugerem que atirador tinha mania de perseguição. Empresário tem o carro fuzilado e um criminoso morre em suposta tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Chanceler alemã diz que governo Bolsonaro pode dificultar as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente eleito faz flexões durante visita à tropa de elite da Polícia Federal. Na sede do governo de transição, mais uma rodada de negociações com os partidos. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público em 10 estados já recebeu mais de 300 denúncias contra João de Deus. O médium apareceu hoje na casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, interior de Goiás, mas não houve atendimento. Antes do... E no próximo bloco, mais sobre o pedido de prisão do médium João de Deus. Filha dele disse que foi abusada pelo pai até os 14 anos. Sobe para seis o número de mortos em ataque a tiros na Catedral de Campina. A gente volta já já. Foi preso hoje no interior de São Paulo o empresário que mandou matar a filha no caso que ficou conhecido como o crime do Papai Noel. Renato Arquila foi condenado a mais de 10 anos de prisão pela tentativa de assassinato ocorrida em 2001. A polícia do Rio de Janeiro ainda não sabe o que teria motivado o ataque ao empresário ontem à noite na zona norte da cidade. O empresário teve o carro fuzilado, mas conseguiu sobreviver. Morreu hoje mais uma pessoa baleada dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. A igreja foi reaberta ao público e foi rezada uma missa em homenagem às vítimas. A polícia tenta traçar o perfil do atirador e descobrir como ele conseguiu as armas usadas no crime. Voltamos agora a falar das denúncias contra João de Deus. O Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva do médium. Os promotores que cuidam do caso disseram que não vão se pronunciar. João de Deus é acusado por mais de 300 mulheres em 10 estados de abuso sexuais durante os atendimentos espirituais. O médium também atendia em uma casa no interior do Rio Grande do Sul. Depois de uma denúncia de abuso sexual de uma menor há seis anos, ele não apareceu mais na cidade de Três Coroas, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Três meses... A filha do médium João de Deus, Dalva Teixeira de Souza, revelou em uma entrevista em 2016 que ela era molestada sexualmente pelo pai. Ele tirou a minha roupa. Nós entramos em contato com o advogado do médium João de Deus, Alberto Toron, mas ele não respondeu as nossas ligações. E tentamos falar também com a defesa da filha dele, mas também não tivemos retorno. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe a causa do incêndio que destruiu duas lojas hoje no centro de São Paulo. A Polícia Civil e o Ministério Público descobriram um esquema de fraude na Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Funcionários negociavam propina para perdoar multas de clientes. O Ministério Público cobrou do governo de São Paulo a contratação de médicos psiquiatras para os presídios do Estado. Apenas 3% das penitenciárias têm esse tipo de atendimento. Jair Bolsonaro conversou hoje com as bancadas dos partidos em busca de apoio para formar a base política do futuro governo. Antes, mesmo ainda em recuperação após a facada, o presidente eleito foi à Polícia Federal e mostrou que está em boa forma. Ter um diploma já não é garantia de um bom emprego. Uma pesquisa feita pelo IPEA mostra que, para fugir do desemprego, o jovem brasileiro com ensino superior está aceitando ocupações com baixa qualificação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Segundo o Copom, os indicadores da atividade econômica mostram recuperação gradual da economia. A empresária chinesa presa no Canadá a pedido dos Estados Unidos foi solta hoje depois de pagar uma fiança bilionária. Patrícia Vasconcelos. A chancelera alemã Angela Merkel declarou hoje que o tempo para assinatura de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia está se esgotando. E que as negociações podem ficar mais difíceis depois da posse de Jair Bolsonaro. A tentativa dos dois blocos de chegar... No próximo bloco, o presidente da Venezuela acusa o Brasil de envolvimento em plano dos Estados Unidos para tirá-lo do poder. O atlético paranaense altera o nome e o escudo antes da final da Copa Sul-Americana. Não perca, é já já. Os motoristas que passavam pelo viaduto na Avenida Marginal Pinheiros, em São Paulo, na hora em que a estrutura cedeu, prestaram depoimento à polícia. Depois de um mês, comerciantes, motoristas e empresas calculam os prejuízos causados pelo congestionamento. A superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica recomendou que 16 empresas e 52 pessoas sejam condenadas por formação de cartel em licitações de trens e metrôs em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Agora caberá ao Tribunal do Cade avaliar o parecer. Se condenadas, as empresas podem ser multadas em até 20% do faturamento bruto e as pessoas físicas em até 2 bilhões de reais. O Partido Conservador Britânico decidiu manter a primeira-ministra Tereza May no cargo. O fiasco nas negociações do Brexit levou May a enfrentar o chamado voto de desconfiança do Parlamento. Consegue domar? A justiça da Nicarágua condenou a 15 anos de prisão o homem que baleou e matou uma estudante brasileira em julho deste ano. O Atlético Paranaense enfrenta daqui a pouco o Rúnior Barranquilla da Colômbia na disputa do título da Copa Sul-Americana. O clube brasileiro anunciou mudanças no nome e também no escudo. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.